Olá, sejam todos e todas bem-vindos para a disciplina Relacionamento Interpessoal e Ética no Trabalho, que será organizada em duas unidades. Eu vou fazer uma fala, uma videoaula para cada uma dessas unidades. Agora, a aula será sobre o conceito e o próprio fundamento da ética nas relações interpessoais. Essa é a aula da primeira unidade. Na segunda unidade, nós vamos ver sobre ética na gestão pública e na relação com a iniciativa privada. Então, adentrando a esse conteúdo da primeira unidade, que é pensar o que vem a ser a ética e como ela se refere às relações interpessoais, inicialmente é importante termos claro o que significa a ética, o que é a ética. A ética é um conceito bastante desvirtuado na sociedade atual porque ela acabou sendo confundida com códigos de conduta profissional, ela acabou sendo confundida com um jeito de ser da pessoa. Então, se usa muito o termo ética quando se quer que a pessoa não se intrometa, por exemplo, no ambiente de trabalho da outra. Então, é muito comum um profissional de diversas áreas dizer, ah, tal pessoa foi antiética porque se meteu no meu trabalho. Então, esse tipo de compreensão da ética é uma compreensão bastante equivocada. A ética, ela é um ramo da filosofia que se preocupa com o comportamento humano em sociedade. Como ramo da filosofia, a ética não pode ser descrita em códigos, ela não pode ser descrita em regras de comportamento, por exemplo. Ela é também, assim como a própria filosofia, ela é uma reflexão, ela é uma busca. Então, o papel da ética é analisar o comportamento humano em sociedade, buscando entender como a sociedade pode se tornar cada vez melhor. Então, é muito comum que se faça uma confusão entre ética e moral, que são coisas distintas. A moral, sim, essa pode ser expressa em códigos, ela pode ser expressa em regras, e cada sociedade, cada grupo social desenvolve a sua forma de moral. E, dentro de uma mesma sociedade, nós temos diversos tipos de morais. Por exemplo, se você pertence a uma comunidade religiosa, você, em alguma medida, tem que seguir alguns princípios, algumas regras de comportamento que são propostos por aquela denominação religiosa. Mas, quando você vai para o ambiente da escola, por exemplo, tem vários estilos, vários modelos de escola na sociedade. Cada segmento desse, cada modelo educacional, e aí os pais, às vezes, quando têm condições, escolhem, ah, eu quero para o meu filho mais aquilo lá, não, eu sou mais dessa linha. Cada linha tem o seu pacote de verdades, vamos dizer assim, o seu conjunto de regras ou de princípios que as pessoas que buscam vão se adequar mais. ou mesmo no ambiente político, né, no ambiente social em geral. Então, nós transitamos por vários ambientes na sociedade, em uma mesma sociedade, que possuem códigos, normas morais diferentes. Às vezes, esses códigos não estão escritos, né, com regras pré-estabelecidas em textos. Às vezes, são pactos entre as próprias pessoas que concordam com isso e não concordam com aquilo. Então, isso, nesse campo está a moral. A instituição social que mais nos impacta em relação à moral que seguimos é a família. É muito comum as famílias proporem para os filhos ou para os seus membros determinados modelos de conduta que são considerados válidos e que são elogiados e outros que são repreendidos quando não são seguidos. Então, as pessoas às vezes confundem ética com moral, imaginando que ser ético seja seguir esse tipo de comportamento. E, na verdade, não. Quando você segue ou não segue essas normas, você está sendo moral ou imoral. Ao passo que ser ético é sempre tentar buscar compreender se essas normas são realmente o melhor para a nossa sociedade naquele momento. Então, a ética vem questionar a própria moral porque ela entende que uma moral estabelecida numa época, às vezes, não serve completamente para outra época. E, assim, a ética sempre visa o que é excelente para o ser humano, questionando os próprios conceitos da moral. Então, já temos conceituado o que é a ética? Vamos pensar ela agora dentro dos relacionamentos interpessoais. Então, se meter na vida do outro pode ser considerado uma conduta antiética? Sim ou não? Aí depende muito de cada situação. Por exemplo, alguns grupos, algumas classes de trabalhadores têm lá seus códigos de ética e, por meio desses códigos, não se pode, por exemplo, entrar no trabalho do outro e dar sugestões ou tirar um cliente do outro sem que o outro tenha um consentimento prévio. Isso é ético ou é antiético fazer esse tipo de coisa? Bom, depende. Se a pessoa entra no que é a função do outro simplesmente para se meter ou para atrapalhar, ela está sendo imoral, não é um julgamento que passa pela ética. Contudo, quando se percebe que o outro está fazendo algo que faz mal para a sociedade ou que faz mal para o cliente que está sendo atendido e você se omite em buscar o que é melhor para a profissão, aí sim você falta com a ética por não estar buscando o que é melhor. Então, é muito importante ter isso claro. A ética não pode ser definida em regras de comportamento. Então, esses códigos de ética profissional que existem por aí, eles são equivocados. Eles deveriam se chamar normas para uma boa convivência entre os profissionais, mas jamais código de ética. É também importante tratar das relações interpessoais o fato de que quando você tem pessoas com diferentes formações, com diferentes vivências do que é importante, do que não é, do que é certo, do que é errado, você precisa ter muito cuidado para desenvolver um ambiente, um local de trabalho seguro, um local de trabalho até saudável para todos. As relações interpessoais, elas são extremamente delicadas. Não se pode levar a ferro e fogo tudo ou conforme eu considero que é certo. Cada um precisa refletir sobre a história de vida dos outros e procurar entender por que o outro pensa do jeito que pensa, ao invés de simplesmente tirar uma conclusão a partir do que o outro disse e do que o outro fez. Tentando compreender isso, fica mais fácil de encontrar elementos comuns para uma boa convivência. Muitas vezes, quando as pessoas conhecem a história de vida umas das outras, elas até relevam alguma atitude que a pessoa fez que não gostou, porque sabe de onde vem e não só relevam como procuram conciliar. Então, o que é ser ético no ambiente de relações interpessoais? É sempre tentar não usar da palavra de forma a agredir, de forma a desconstruir, só usar da palavra de forma a agregar. Isso não quer dizer que a pessoa não fique chateada, isso não quer dizer que a pessoa, em alguns momentos, não tenha vontade de falar coisas que possam até ferir, mas porque precisa expor uma indignação, uma raiva. Mas quer dizer que a pessoa deve guardar isso no momento, respirar e depois num outro momento buscar os pontos em comum para que possam tratar do assunto. Então, é muito importante ter esse cuidado com o que se diz, mesmo que seja verdade. Uma verdade pode ser colocada de várias formas. E tentar entender como é o outro e como pode se aproximar do outro sem causar nenhum dano para dizer as verdades que precisam ser ditas é fundamental. É importante também, no ambiente profissional, cuidar para não julgar as pessoas sem saber de onde vêm. E também não levar coisas para o lado pessoal, quando na verdade, às vezes a pessoa só estava expondo uma dificuldade que ela tinha e você acabou tomando como se ela estivesse querendo ferir você. Então, são elementos importantes para a ética nos relacionamentos interpessoais. Então, nós vimos nessa unidade que a ética, ela é uma reflexão, é uma busca do que é melhor para as ações entre os humanos e que é muito importante nos relacionamentos interpessoais ter também uma postura de busca, de compreensão e de acolhida entre todos. E aí Legenda Adriana Zanotto